para ter coisa melhor, para ter coisa melhor pode, mas para chegar em casa, você recebe desse jeito aqui, tome pedrada, esse aqui é bom demais, Fala meu bigodeiro, beleza? Pessoal, antes da gente continuar esse vídeo, eu queria só deixar um pensamento aqui com os senhores, é o seguinte, a gente tem que entender que o maior responsável pela ave que a gente tem dentro da gaiola é a gente, essa responsabilidade é nossa, o bem-estar, a saúde, a vitalidade deles dependem da gente, o cuidado tem que ser nosso, então assim, resolvi criar um passarinho, resolvi criar um bigode, o ave que seja, resolvi o bicho que seja, você resolveu criar ele, cara, faz o melhor que tu puder, dá o melhor que tu pode para ele, porque assim, ele depende muito, 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 muito de ti, pessoal, vocês viram, é um bichinho muito pequeno, tá? A gente está numa época agora, tipo, ao meio de ano, de, tipo, já passamos do meio do ano, né? Estamos de, finalzinho de agosto, agosto acabou, agosto voou, final de agosto já para setembro, então assim, a gente está se aproximando da temporada, todo o cuidado que a gente tiver com nossos bigodes agora, para ele mudar bem, para ele descansar bem, se ele não estiver cantando, tá? Vai fazer muita diferença lá na temporada, se a gente tem um cantando, a gente tem que cuidar bem, alimentar bem, para poder se manter cantando, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está numa época do ano que vai ventar demais, vai fazer muito sol, então assim, mudança brusca de temperatura para uma ave tão pequena, olha o tamanho dele, tá? Isso aqui é uma réplica quase que perfeita, faz diferença, cara, tu aí com teus, não sei quantos que tu tem, né? Espero que tu não esteja pesado não, tô aí, nem tanto tão pesado, quando o clima esquenta, tu te sente mal, né? Imagina esse bichinho aqui que não soa, tá? A gente fica suado e dá aquela resfriada, o passarinho não tem glândula sudorica, então assim, bigode não tem suor, acompanha esse vídeo até o final para a gente estar falando sobre, eu queria indicar para vocês uma vitamina que eu acho extremamente importante, tá? no manejo aí do dia a dia de vocês, vocês vão, escuta um pouquinho do vídeo para tu me entender e deixa nos comentários aí o que tu gosta de usar e é isso, tamo junto, fiquem com Deus. Bigodeiros, segundo estudos veterinários, questão de quase 90% dos problemas que a ave começa a apresentar, problema para mudar bico, problema para mudar a pena, adoece do olho do nada, a ave está bem, uma hora está rouca, né? São questões ligadas intrinsecamente ao manejo e também à alimentação, tá? E quando a gente fala de alimentação, a gente alimentar nossos bigodes de forma correta não é tão fácil. Ah, Ju, por que tu está falando isso? Porque assim, a gente tem que entender que é uma ave que migra, tá? Uma hora ela está aqui, uma hora ela não está, ela tem uma necessidade grande de uma variedade de capins na natureza, uma variedade grande de pequenos insetos que ela se alimenta para poder fazer essa dieta completa. Na gaiola, às vezes, para a gente fornecer só, como muita gente faz, alpiste para isso não é suficiente, tá? Só alpiste para isso e água não vai ser suficiente para o teu bigode. Se tu conseguir dar... Sabe essas marcas mais famosas que a gente tem de trozada no mercado? Aqui eu não vou fazer comercial de nenhuma marca, mas assim, a gente sabe que tem algumas marcas que tem mais nome. Então assim, se tu puder pegar duas marcas diferentes, dar uma misturada ali para tu balancear um padrão de estrusado no teu bigode, excelente. João, meu bigode não pega estrusado. Então assim, uma boa mistura de sementes, dessas que a gente sempre fala, limpa, com qualidade, com antifúngico, semente selecionada e a maior variedade possível de sementes, tipo, vou dar um exemplo para vocês, como a gente sempre fala, da coleiro, desculpa, da coleiro pó de bacalhau, da coleiro pó de coco, da coleiro maiprópolis, né? Da coleiro forte, que são misturas de sementes básicas, tá? Mas com extrema qualidade, com aditivo, né? E com 14 sementes. Isso aí tu não acha em qualquer lugar. A gente também tem na nossa loja, a loja está na descrição do vídeo. Mas assim, onde eu queria chegar para vocês focar mais? Cara, quando tu não consegue dar uma grande variedade de alimentação para o teu bigode, e se tu tem dúvida que o teu bigode está com um problema nutricional, aonde que a gente vai resolver? Certa polivitamina, tá? Aqui você vai encontrar vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Além de... Aqui a gente vai encontrar também uma substânciazinha para dar um cheiro de baunilha, né? Para poder... O aromazinho de baunilha, para ficar de mais fácil. Para a lotabilidade para as aves, para elas não estarem estragando. Porque assim, realmente, às vezes tu usa um suplemento. Tem determinadas marcas de suplemento que o cheiro é muito forte. E aí, cara, tu usa e tua ave não quer tomar, tá? Não toma a vitamina de jeito nenhum. Mas aqui, ó. Com certa polivitamina, que isso não vai acontecer justamente por esse aromazinho. Um gosto meio cítrico, né? Também tem. Para tudo isso, pensando o quê? Para a tua ave estar bebendo a maior quantidade de água possível. Isso é um grande aliado. Quando a gente pensar numa questão mais profilática, tá? João, o que tu está falando de profilática? O que seria profilático? Cara, profilática é tudo quanto é medida que tu vai usar para a tua ave não adoecer. Tu vai ter que dar boa alimentação. Tu vai ter que manter higiene na gaiola. Água limpa todo dia, tá? Isso é o básico. Isso é do dia a dia, tá? Só tu mantendo a higiene da tua ave, tu já garante que ela não venha contra um monte de doenças. Tipo, coxidiose, verme, colibacilose, salmonelose, uma micoplasmose, tá? Mas assim, só isso pode ser que não impeça. E aí, o que eu posso continuar para fazer aí que impeça? Então, o que eu posso fazer, assim, para me formar, tipo, um campo magnético ali na minha ave, um campo de força, onde minha ave vai estar bem? Levantar o sistema imune dela, tá? Deixar ela com o sistema de imunidade dela lá em cima. E para isso serve as vitaminas. Ó, vitamina K para imunidade, né? A questão de conseguir fazer todas as... Principalmente vitamina A. Às vezes a gente não dá muito valor, mas é extremamente importante. Nas mudas de bico, no crescimento de pena, na questão da quina, que reveste tudo. Então, assim, faz muita diferença na saúde, no desempenho da tua ave. Então, uma ave que tem carências de vitaminas é muito complicada. Então, assim, seta polivitamínico é extremamente eficiente, tá? Muito completo. E não adianta, às vezes, só tu ter um suplemento de vitaminas que é completo. A gente poderia falar de um outro, assim, que talvez é muito parecido? Tem, mas assim, a quantidade por miligrama a cada litro que tu vai achar, a concentração de vitamina K, aqui realmente, aqui tem muito remédio que é VitaE aí, que é voltado para reprodução, que não tem a quantidade de vitamina E que tem aqui, tá? E eu dei uma olhada, eu dei uma comparada. Tem muitos que não vai chegar perto. Então, assim, nação bigodeira, cuidem da ave de vocês, tá? Bora cuidar, porque, assim, a ave que a gente tem, a ave que está na nossa gaiola, ela é de responsabilidade nossa. Tamo junto, fiquem com Deus. Um beijo para vocês. E agora eu tô decidindo a completar esse erro e tentar de novo. Vou tentar deixar pra ficar organizado e bem bonitinho com o meu filho antes, ou até, quem sabe, melhor. Pra começar essa reforma novamente, eu tenho que ficar em mim, eu vou ter uma ideia.